Música Essa aqui é a chave caniglete do veículo Pode notar que é uma chave muito bonita O material dela é muito bom E tanto a chave, principalmente como a chave reserva, é do mesmo material O carro Ele tem aviso Se o motorista estiver sem cinto de segurança Ele fica com essa luz ligada no painel Ligar o motor agora O farol dele não é automático Mas se você sair à noite Se você sair à noite e deixar o farol ligado Ao você abrir a porta do motorista Ele já desliga o farol E aí se você coloca a chave ele liga o farol novamente Agora vocês vão curtir um pouco do vídeo on-board Do HB20 Vou fechar um pouco do vídeo aqui Para talvez vocês tenham uma noção de como que é o barulhinho do motor 1.0 Na parte interna Como que é o ruído dele Esse carro meu já está com 5.800 km Já tem quase três meses que eu tenho erro Então pessoal O nível de ruído desse carro Ele é muito baixo O acabamento dele é muito bom Ainda estou com 5.800 km Pouco mais de três meses que eu tenho o veículo Então talvez Lá para frente Talvez ele tenha mais ruído Pode aumentar o ruído dele Só que até o momento Só teve um barulhinho no painel Já resolvi De resto Muito bom Muito bom mesmo O nível do carro O ar-condicionado dele Eu acho muito bom No primeiro Você já Já tem ótimos Já tem uma ótima temperatura Olha o barulhinho do motor O banco também acho confortável Não chega a ser aquele banco Esportivo Que te abraça Mas Ele Tem uma ergonometria muito boa Você pode Se encaixar bem no banco Conforme Falei para vocês no vídeo O que ficou faltando nesse veículo Foi um ajuste de altura De banco decente Ajuste de altura E profundidade do volante Que só tem na versão Só tem na versão É style O ajuste de altura do banco Vou mostrar para vocês Ele ajusta só o assento Então aqui Você nem nota Se você colocar muito baixo O assento Você está quase escorregando nele Então Era melhor nem ter Se for colocar esse serviço Minha boca Era melhor nem ter tido O volante Ele regula bem Mas para quem Por exemplo Eu que Tem 1,80m Fica Que já teve carro Com ajuste De volante Fica faltando Fica faltando Aquele ajustezinho Para a gente Poder se adaptar melhor Colocar no banco Do jeito melhor Mais confortável Para a gente dirigir Somente para viagem Ele também não tem Apoio de gaço Aqui para o motorista Nem para o passageiro Ficou faltando isso também Mas É que nem eu falei Para um carro de 35 mil Se você for pegar no mercado E carro que nem Gol Que nem Pai Eles também Não vai ter Não vai ter isso Se tiver Vai ser para o valor elevado E talvez nem Tão bom acabamento Que nem tem o carro Da Hyundai Ou da Hyundai Sei lá O que o pessoal fala Outra coisa É o consumo de combustível Agora Por exemplo Eu estou a Estou a 40km por hora Meu carro Está fazendo Está marcando aqui No consumo instantâneo 18km por litro Está certo Eu Estou do lado direito Da pista Estou andando devagar Mas que nem eu falei Para vocês No primeiro vídeo Na primeira parte do vídeo Que ele tem um consumo Muito bom Para quem gosta de Para quem gosta de economia Que não gosta de andar Rápido na cidade É que também Não vai atrapalhar o trânsito Né pessoal Vamos ficar do lado direito Dirigindo No que é o recomendado Mas sem atrapalhar Ninguém O som dele Ele possui Quatro caixas De alto-falante Só que Dois na frente Dois na porta Dois nas portas dianteiras Dois na porta traseiras Só que Os da porta traseira Ele é Pouco perceptível Ele é um pouco mais fraco Do que o da frente Pouco não Ele é bem mais fraco Um pouquinho só Para você ver E Só de você poder Moldar no volante É um serviço Muito bom Que a Hyundai liberou Pois Os veículos Se você for pegar No kit Com ajuste De volume No volante Você vai pagar No kit Uns mil e duzentos Ou até mais Na Hyundai Você pega todo o kit Com bluetooth Por novecentos reais E para quem tem bluetooth No carro Sabe tanto que é bom Ter uma ligação Para poder Atender no volante Ou você Não precisar andar Com cd no carro Ou Se tiver pendrive Você pode colocar Mas também Você tem suas músicas Tradiretas No seu celular Você pode Ouvir elas Através do som Do carro Mas lembrando Que faltou Aquele detalhezinho Você tem acesso A sua lista De chamada Essa lista De contatos Pelo bluetooth Se você precisar Fazer uma ligação Você vai ter que Pegar no celular Que nem eu falei Para vocês O carro Ele é muito bom Se você precisa De resposta rápida Restou Oitenta quilômetros Por hora Nem precisei Fazer grandes Forças com o carro A retomada dele Também é muito boa Agora uma coisa Que Que incomoda Bastantes proprietários Do HB20 A suspensão dele Ele tem uma suspensão Que eu vou dizer Que é bem parecida Com o i30 Quem já dirigiu O i30 sabe Que a suspensão É um pouco seca Um pouco dura Não é desconfortável Sua suspensão Porém Se você passar Em qualquer buraquinho Você já sente O impacto Do veículo No primeiro buraco Que eu passei Eu já Pensei Nossa Acabei com o carro Tinha 5 dias Que eu estava com o carro Pensei Acabei com o carro Mas não Eu fui lá No fórum Lá da HB20 Club E vi que isso é normal Você é comum De todos os carros Ele tem essa batida seca Você pensa Que o carro Detonou Estragou a suspensão E o carro Ele é baixo Um pouco exagerado Tanto que Se você colocar Três pessoas atrás Depois eu vou colocar Uma foto Para vocês verem O carro Ele fica parecido Que está rebaixado Isso ao mesmo tempo É ruim É bom Para quem gosta De carro rebaixado Você colocar Uma roda Aro 17 Aro 18 Legalmente O carro Ele fica Com um aspecto Visual Muito bonito O pessoal Vira Aqui em Goiânia Não dá seta Cansado Goiânia É cansado Então ele tem uma suspensão Esportiva Eu falo para você Que é esportiva Ela é boa Só que tem que tomar cuidado Às vezes Que o carro Quando você vai fazer Alguma curva Você sente que ele Está perdendo Um pouco Da traseira Então você tem que Controlar um pouco O veículo Fazer uma ultrapassagem Precisei do motor Acelerei E já Me deu força Para poder Fazer essa ultrapassagem Tranquilo Vocês querem Comprar o HB20 Uma compra garantida Tem uma boa segurança Por causa do airbag Ficou faltando ABS Nessa versão Comfort Plus Tem baixo nível De ruído No veículo Motor econômico Sistema de som Eficiente Bom Eficiente Para o dia a dia Com comando no volante A preço acessível Seguro barato O seguro dele Ficou muito barato Estou pagando R$900 de seguro dele Então qualquer outra dúvida Deixe aí embaixo Aí nos comentários Se você gostou do vídeo Clique aí em gostei Compartilha Nossos vídeos Para mais pessoas Conhecerem o nosso trabalho E se inscreva No nosso canal Que em breve A gente vai colocar mais vídeos Provavelmente Essa semana Iremos colocar um vídeo Mostrando o comparativo Do HB20 Com o Peugeot 208 Bom Obrigado pela atenção Pessoal E até a próxima E até a próxima